Se o punheta fizesse barulho, ninguém dormia na comunidade. Aí, tu não viu que eu dei uma sumidinha, não? Foi lá, bazuca, já? Foi 51, não. Foi 10, 51. Aí é mentira porque não tem trabalho em peso todo. Eu também gosto de fazer assim. Com a boca assim, é muito bom. Como é que tu adivinhou? Aí não dá. Tá com medo da preta? Faça assim. Homem gosta. Como é que ela adivinhou, Patão? Aí o cabeçudo lá corta. O homem gosta. Aí tá bravo agora. Aí vai que vai. Aí fica tranquilo, aí tem mais. Mas então vamos voltar ao assunto que o Aide tá falando aí. Aquela parada ali, o cabelo. Do que ela gosta, que ela quer fazer. Esse é tão fetiche que tu quer fazer. É o tipozinho, eu tenho vários na cabeça. Fala aí. Ah, fala pelo menos uns três. Já falou da máquina, fala mais três. É. Não sei, assim... DP já fez? Já, tipo assim, dupla penetração. Eu acho que eu já fiz isso há muito tempo. Eu tenho vontade de fazer de novo. Tu gostou quando fez? Eu fiz com três amigos, então foi legal. Foi, tipo assim, bem tranquilo. É, eu não quero ser minha amiga, não. Pô, cara, é uns amigos maneiros, cara. As mulheres todas vêm aqui embaixo e dizem, pô, fiz com um amigo. Pô, não tem amigo assim que fala aí? Nadinho, vem aqui porque eu vou te usar. Um amigo, né? 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 E tu gosta de sexo na caneca? Tipo assim, eu até curto, mas não é com qualquer pessoa, entendeu? Porque para o homem fazer isso, tem que ser o homem. Tem que me fazer gozar um squirt. É mesmo? É. Seja mais específica, por favor. Eu tenho que esguinchar. Depois que eu esguinchar, aí entra gostoso. Aí está liberado. Aí está liberado. Se conseguir, liberado. Sim. É. Mas é todo homem que sabe fazer isso. Ou teve um que eu peguei quando foi esses dias. Mano, é operado. Olha só. Eu nem esperei, eu nem podia ainda. Eu estou... Também é fácil, né? Velocidade, né? Meu Deus, o cara fez eu esguinchar três vezes. Que isso, mano? Ele é covarde. Ele é covarde. E aí ficou lindo? Nossa, que delícia. Eu fiquei bem tranquilinha. É mesmo? Normalmente, quando eu tranço, eu sempre fico pedindo. Não mais. E meus assinantes sabem disso. Que eu fico até na gravação. Ai, mas, mas... Só que... Faz de novo. Faz de novo. Ai, mas isso... Ai, mas... Ai, mas... Não, mano. Eu vou... Eu acho que eu vou... Bazuca. Eu vou lá no banheiro também. Isso aqui. Daqui a pouco você gata uma porradeira aí na porta do banheiro. Eu acho que eu vou lá no banheiro. Eu acho que eu vou lá dar uma mijada lá. Nele, eu não precisei nem pedir. Tipo, eu fiquei bem tranquila. Eu falei assim, nossa... Já escorregou natural. Eu fiquei... Você foi um dos poucos homens que me deixou assim, tranquila. Assim, eu precisava ter que pedir mais. É mesmo? Dormir tranquilinha, que nem um anjo. Levinha, né? Nem leve. Nem se masturbou no outro dia. Não, não precisei. Não precisou, né? Não precisou. Não precisou. Foi completão? Foi. Completão. Não, nem rolou. Eu acho que o anal foi tão... Nem rolou? Não. Mas podia, até deixava. Tu deixava? Ele não pediu. Ele perdeu. Pô, não pediu? Ele não pediu. Pô, esse coração que eu perdi, a rua ainda não pediu. Mas é porque também, eu acho que é isso. Não tinha como, porque como eu estou recém-operada, eu ainda não estou podendo ficar assim muito de quartão, do jeito que eu gosto. Não dá para dar aquela empurrada, não, né? É por isso que a gente fez aquele sexo leve. Leve, mas eu consegui esguichar três vezes. Eu amo, não. Eu imagino que tu bom. Ah, eu gosto muito. Eu gosto de fazer aquele sexo para ficar toda molhada de suor. Com suor, gostosinha. É, muito. E beijando gostoso, babando tudo. Só que isso é uma coisa. Rola até uns cuspes na boca. Nossa, que delícia. Que delícia. Ai, ai, ai. Eu estou apaixonada, moleque. Aí, tu já fez? Vai, vai, vai. Não, mas tu, mas tu, mas tu. Agora, vamos lá. Vamos mudar de João para Januário. Como é que tudo isso começou na tua vida? Como é que foi? Como é que você, os primeiros passos para o conteúdo adulto, para tudo isso que você vive hoje? Você trabalhava de quê? Foi parteira? O que você fazia antes? Eu nunca trabalhei para ninguém, né? Só sempre foi nesse mundo artístico. Eu nunca tive, tipo assim, carteira assinada. Então, começou, que eu comecei como dançarina. Aí, depois de dançarina, fui para conhecer outras meninas, outros modelos, que falou, participa de negócio de musa, de futebol, essas coisas. E aí, uma porta vai abrindo outra. E nisso, eu comecei a fazer fotos muito sensuais. E nisso, os meus seguidores falavam, por favor, faz OnlyFans, me vende uma foto. Aí, foi começando. Eles que pediram, então. Eles que te levaram para isso. Só que, antinhamente, os meus negócios adultos eram... Eu comecei bem leve, tipo assim, com calcinha, só passando a mão. Só sensual. Só que aí, né, todo mundo sabe quem... Desculpa, quem vende conteúdo adulto, que você começa com um pouquinho, aí o pessoal vai querendo sempre mais e mais. E você tem que estar sempre renovando, né? Vai pagando por isso. E aí... Porque o dinheiro vai aumentando. Sim, com certeza. O negócio vai aumentando. Agora, eu estou a um profissional. A profissional da parada? Sim. Cinco estrelas. Acho que sim, hein? Cinco estrelas, né, amores? Depois eu mostro para você um pouquinho. Aí, você dá a nota se é cinco estrelas ou não. Não, não precisa nem ver, não. Pode, amor, mostrar para ele? Pode. É, eu vou fazer, eu não posso ser ciumeiro, porque eu tenho teu trabalho, entendeu? Aí, eu não posso ser ciumeiro. Para a fiança, para a fiança. É profissional. Aí, tá. Aí, você começou, né, sensualizando e tal. E aí, quando foi, assim, o seu primeiro pornozão, assim? O primeiro que vazou? Com quem foi? Gente, é sério, eu juro. Olha só. Vazou porque tu deixou. Não, não, olha só. Tropa, né? Tropa. É sério. Esse vídeo, acho que tá até na internet, ou já foi excluído, eu não sei. Eu tinha um cara que eu ficava, nossa, era muito incrível. A gente era... A gente só se encontrava para transar. De vez em quando a gente saía até para jantar, mas... Mas era secundário. Era mesmo... Jantar era secundário. É mesmo, era muito bom. Só que aí teve uma época que, como a gente estava ficando muito, a gente estava, tipo assim, ele estava começando a ter ciúmes, e eu também. E aí, depois a gente meio que deu um time de se encontrar. E aí, nisso, a gente voltou a se falar no Instagram. E nisso que a gente estava se voltando a se falar no Instagram. E não tem aquela mensagem rápida que você manda no Instagram. E eu pensei que eu tinha mandado o vídeo nosso, transando, que a gente tinha feito os vídeos, que eu tinha mandado para ele. E eu publiquei nos meus stories do Instagram. Pois, ali. E todo mundo viu. Aí, depois, eu recebo uma ligação da minha mãe. Ô, sou maluca. Você viu que você postou lá, o seu Instagram foi hackeado. Eu falei, o quê, mãe? O quê? Quando eu fui ver, eu tinha postado. Já estava, todo mundo já tinha publicado. Mas ele ficou com raiva, alguma coisa, ou não? Foi de bom. Muitas visualizações? Muitas. Claro. Muitas. Até porque ainda com aquela... Você já era uma influência. Sim, eu já tinha bastante seguidor também nas redes sociais. E foi isso. E o primeiro vídeo, na verdade, foi esse. Entendeu?